Olá, está começando o programa Vamos Juntas! Dia 2 de abril foi dia da conscientização do autismo. Essa data foi escolhida para levar informação e reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas que apresentam o transtorno do espectro autista. Nós do Vamos Juntas abraçamos essa causa. Eu conheço algumas crianças com autismo, conheço a luta de alguns pais, sei que você deve conhecer também. Para ajudar, nós precisamos nos informar. Toda sociedade precisa se envolver. Já faça a sua parte aí curtindo esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Comente aí embaixo. Você conhece pessoas com autismo? O que você sabe sobre o assunto? Compartilhe o vídeo com quem precisa e vamos juntas! Roda a vinheta! Chamamos para essa conversa a nova integrante da equipe Vamos Juntas. Ela é empresária especialista em cortes e cachos afro. Proprietária da famquia Aniprof. E a partir de hoje, Viviana Monteiro acompanha o quadro de comentaristas do programa. Vem para cá, Vivi! Muito bom ter você com a gente. Obrigada! Tenho certeza que você vai contribuir muito aí com todas nós, né? Com as nossas telespectadoras que nos acompanham aqui e com a equipe do programa. Bom, Vivi! E você começa participando de um assunto que faz parte aí da sua história, né? Verdade! Faz parte do meu cotidiano, com certeza! Pois é! E vocês vão saber já já, tá bom? Para essa conversa, nós contamos com a participação muito especial de uma mulher que abraçou essa causa, tem sido voz e trabalhado ativamente para a conscientização e inclusão das pessoas com autismo. Vem para cá, Paula Fasolini, promotora e nossa primeira dama de vitória. Prazer, Paula, te receber aqui. Obrigada! Nosso estúdio. Prazer, Paula. Prazer. Seja bem-vinda. Vamos tentar e vamos começar essa conversa muito importante nesse mês, né? Dedicado ao autismo. Paula, eu queria que você começasse contando para a gente por que você resolveu se envolver tão ativamente nessa causa. Bom, meu primeiro contato com uma criança autista foi no Sistema Penitenciário de Viana, dentro da ecoterapia, numa das visitas que eu fiz até o sistema com alguns estagiários. E conversando com aquelas famílias que estavam sendo atendidas, eu percebi o quanto era sofrida a luta delas enquanto outras pessoas não se envolvessem. E, por uma motivação pessoal, eu decidi, então, buscar as crianças autistas no meu município, onde eu sou promotora. Pra saber o que que acontecia, como que era o tratamento, quando eu tive a notícia de que a gente tinha uma fila enorme de crianças autistas esperando por atendimento, mais de 500 crianças, e que apenas 78 crianças do nosso município eram atendidas na MAIS e mais algumas na PAIS das terras. Foi então que eu decidi me dedicar a essa causa a partir daquele dia, porque eu acho que enquanto a família estiver na luta solitária, só entre pessoas que são diretamente atingidas, nós não vamos ter a verdadeira inclusão que essas famílias tanto merecem e devem ter na nossa parte de sociedade. Que lindo isso, Paulo. Assim, é maravilhosa essa sua missão, né? Deu ser tocado no seu coração pra você dedicar a sua vida a essa causa. Nós estamos aqui ao lado a Vivi. Vivi, conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que vocês duas aí, né? Tem muitas coisas que uma pode complementar a outra e você tem uma experiência linda, né? Uma história também marcada aí pra essa questão do autismo, né? Verdade. Essa história mexe comigo porque eu tenho duas crianças especiais em casa, né? Hoje eu tenho o Rômulo de 13 anos e o Samuel de 9 anos. E quando eu tive, recebi esse diagnóstico do autismo, eu chorei muito. Eu tive uma crise de choro. Porque eu acho que é o impacto que a gente sente, né? Como mãe e por não entender a fundo o assunto, a gente fica no desespero, né? E essa busca por pessoas que têm essa dedicação, essa preocupação com as famílias de dar acesso, de dar realmente um caminho de ajuda, que é o que vocês estão fazendo, isso pra nós, pais, é a coisa mais importante do mundo. Porque a gente se sente acolhido. Porque os nossos filhos, quando eles são aceitos, né? Nós também somos aceitos. Então, onde não cabe, onde não cabe meu filho, não me cabe. E essa é a história de uma mãe. E quando eu vim da Bahia pra cá, pro Espírito Santo, pra procurar ajuda pros meus filhos, foi quando o meu menor foi diagnosticado, encaminhado, na verdade, pro CAPES infantil da Bahia. E também não tinha vaga. Então, no meu desespero, né? O Eterno me deu uma grande oportunidade de vir pro Espírito Santo e eu trouxe os meus filhos. Eu sou mãe de três. Meu filho mais velho, né? Veio comigo também. Hoje ele mora na Bahia, trabalha na Bahia. Mas viemos pra cá em busca de ajuda. E o Espírito Santo me abraçou. O Espírito Santo trouxe pra mim esse aconchego, né? Do acompanhamento da Pai. Eu tenho muita gratidão pelo Estado, porque foi onde eu consegui me sentir mãe pela primeira vez. Em 2015 pra cá, foi quando eu comecei a ter o prazer de ser mãe. Porque aquele meu desespero, o choro, né? Meu filho, com quatro anos, foi expulso de quatro escolas no mesmo ano. O que que ele apresentava? Muita agressão. Ele chegava na escola. Irritabilidade, né? Irritabilidade. Ao dentro de relacionamento social com outros crianças. Com os professores, com outras crianças. Ele batia em todo mundo. Ele jogava pedra. Ele jogava tudo no chão. Ele quebrava tudo. E o meu desespero por ser mãe ainda ter que trabalhar. Por ser sem batalha. Eu sou pai e mãe. Então eu vivia chorando muito. Eu cheguei a colocar, lembro eu, em tudo particular. Futebol, natação. Eu lembro que no futebol, quando eu cheguei pra buscar o meu filho, que eu recebi ligação, eu vou buscar o seu filho agora. E ele estava amarrado pelas mãos do professor de futebol na mesa. E o professor segurando com muito ódio, olhando pra mim. Falou, tira o seu filho daqui. Nunca mais traz ele aqui. E na natação também ele corria. Muito arrepiada, né? Não dá nem pra imaginar uma situação dessa. Eu chorava muito. O meu filho, ele não era aceito. E eu não sabia o que fazer. Porque na época não tinha esse diagnóstico de autismo. Não tinha diagnóstico de nada. Simplesmente que ele não era aceito em lugar nenhum. Então quando eu cheguei aqui, que a gente começou os acompanhamentos. Uma amiga minha. Minha amiga de infância. Viviana, vem pra cá. Que a gente consegue te ajudar aqui. E essa minha amiga foi a ponte. Pra tudo que eu tenho hoje aqui no Estado. Tanto na minha vida como mãe. Os meus filhos altíssimos e especiais. Quando na minha vida profissional. Ela foi essa pessoa que realmente estava aqui. E abriu as portas do Estado. E abriu as portas de um trabalho hoje. Que me dá essa disposição. E essa disponibilidade de ir e vir. A qualquer lugar com os meus filhos. Sendo inclusa. E tendo tempo pra eles. Então hoje eu trabalho. Mas eu tenho tempo pros meus filhos. Eu tenho tempo pra ir no médico. No meu pediátrico. Inclusive em Vila Velha. Se eu tivesse um trabalho cotidiano. De uma empresa normal. Como eu trabalhava. No lado do negócio. Com passando cartão na hora de entrar. Na hora de sair. Talvez eu não tivesse esse tempo. Eu acho muito importante. A gente parar um pouquinho aqui. Pra falar um pouco das características. Porque eu acho que a grande questão hoje. Passa pela inclusão. Uma criança, como ela falou. Uma criança que é agressiva. As pessoas às vezes não tem um olhar. De empatia. De acolhimento. Você, Paula. Você anda aí pelas comunidades. Dando palestra. E fazendo esse tipo de conscientização. Informando. Porque eu acho que é isso. A sociedade precisa se informar. Pra entender que aquele menino não é agressivo. A toa. Pra entender que aquele menino. Ele tem alguma situação especial. Que precisa de um olhar especial. Precisa de um amparo. De um acolhimento. Como é que você trata isso nas suas palestras? Bom, eu tento conscientizar as pessoas. As características das crianças com autismo. Porque uma criança autista. Ela dá os primeiros sinais. Desde os primeiros seis meses de idade. Porque puxando um gancho. Do que a Viviana falou. É muito difícil pra família aceitar. Então, a família. Diante de um diagnóstico. Ou de uma possibilidade. Daquela criança. Ser diagnosticada com TEA. É um desespero. Eles passam por um lucro muito grande. Não é, Viviana? É um sentimento de lucro. Sim. Porque eu levo a informação. Pra essas famílias. Pra que. Primeiro. As que já acham. Que tem essa possibilidade. Ajudem o filho. Busquem tratamento. Porque o tratamento tardio. Só faz aquela criança sofrer mais. Você tentar esconder a criança. Da sociedade. Dos familiares. Mudar de escola. Buscar outras saídas. Que não seja a terapia. E o tratamento especializado. Só vai fazer o seu filho sofrer cada vez mais. Quais são os primeiros sinais? Tem um olhar perdido. Não há interação. Seis meses. Às vezes você mexe com o bebê. Ele não corresponde. Não sorri. Parece que ele não te ouve. Já é um sinal. O segundo sinal. Que é muito importante. É a criança não falar até os 18 meses. E ficar naquela esperança antiga. Ah, porque o filho da minha vizinha. Falou com 4 anos. Ah, porque antigamente. As crianças falavam tardiamente. Ah, porque o filho da empregada. Do meu avô. Só falou com 5 anos. Eu aprendi que durante esses meus estudos. Essa minha caminhada. Uma criança que não fala até os 18 anos. Até os 18 meses. Precisa de um acompanhamento neuropediatra. Para saber qual é o motivo daquela criança ter aquela dificuldade. Não é porque não fale. Que ela vai ser considerada autista no primeiro momento. Precisa ser procurado os motivos. Que ela pode ter um outro tipo de deficiência. Um outro tipo de dificuldade. Mas já é um sinal. A criança que não tem interação social na escola. E que o professor pede uma avaliação. É importante que a família ouça aquele pedido da escola. Então, assim. As minhas caminhadas nas comunidades de vulnerabilidade social. Em toda a Grande Vitória. É para buscar essas crianças. Levar a informação até essas famílias. E a própria sociedade. Que às vezes acha que o menino é mal educado. É birrento. E você está diante de uma criança autista. Numa crise. Que não sabe se expressar de outra forma. E que a gente tem que ter empatia. E compreensão com aquela família. Quantas vezes você deve ter passado por isso, Jana. No supermercado. No aeroporto. No transporte público. Pessoas com olhares de discriminação. De reprovação. Como se você não fosse capaz de educar seu filho. Dizendo que aquela criança é birrenta. Mal educada. Precisava de um tapa. Quando você está diante de uma criança em crise. De uma desregulação. E o que a gente precisa é compreender. É estender a mão. É saber ser tolerante. Nos cultos religiosos. Verdade. A gente teve a abertura do Convento da PEM. Que foi muito importante para a gente. Uma pista linda. Em que as crianças participaram. Quantas vezes a gente vê intolerância. Até mesmo dentro dos cultos religiosos. Porque a criança está desregulada. A família às vezes está buscando um caminho espiritual. Uma ajuda espiritual. Um apoio daqueles membros da igreja. E a criança é vista como um incômodo. Uma que atrapalha. Atrapalha o sermão. Ou seja, a atuação do pastor, do padre, do bispo. Então, assim. Acho que a gente tem que, primeiro. Para construir pontes de inclusão. A gente tem que ter informação. Para as pessoas entenderem o que é o autismo. Quais são as dificuldades que eles têm. Alguns têm dificuldades com barulho. Com toque. Com areia. Com pisar numa grama. Outros têm irritabilidade quando são contrariados. Não sabem quebrar uma rotina. Quebrar a rotina para uma criança autista é extremamente dolorido, sofrido. Eles sentem incômodo com aquilo. Eles ficam irritados com a quebra de rotina. A ausência de interação social. Não conseguem se interar com outros colegas. Preferem sempre brincar sozinhas. E brincam de forma diferente das outras crianças com determinados brinquedos. Não compreende bem o que é o lúdico. Se você conta uma historinha de contos de fadas da Disney, ele não consegue perceber qual era a mensagem que aquela história passa. Porque ele não consegue ter a compreensão do que você está dizendo para ele naquela história. Qual é a mensagem de filme que está sendo passada. Eles não compreendem uma brincadeira, uma piada. Por quê? Para eles é difícil essa compreensão. Então, há alguns sinais em que a família, num primeiro momento com o convívio diário, é a primeira porta de percepção que aquela criança tem um comportamento diferente e que precisa de terapias para regulação. O quanto antes? O autista não é mais nem menos que ninguém. Ele só é diferente. Muito bonito isso. Vivi, hoje como é que está o seu filho mais novo, que foi diagnosticado? Então, eu ia até fazer... Ele está com nove anos. Eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso, porque além da dificuldade da aceitação da família, Sandra, tem a questão da medicação. Muitos familiares, pais, a maioria das vezes pais, não aceitam medicação. Eu também passei pelas mesmas dificuldades. Tanto essa questão da aceitação, quanto a dificuldade com a medicação com o pai dos meninos. Por exemplo, e uma medicação ajuda muito, sabe? O controle na concentração. Os meus filhos hoje conseguem se concentrar, conseguem estudar, porque eles tomam a medicação que os ajudam. Mas realmente, sem a medicação, os meus filhos são completamente diferentes. E a gente, quando a gente tem esse preconceito contra o medicamento, a primeira coisa que os pais falam, e eu tenho no meu convívio mais de 30 clientes que são mães de autistas, e minhas amigas, a maioria delas, têm filhos autistas. Então, todas nós enfrentamos a mesma dificuldade, que é a questão da medicação. Você também vive isso, Paula? Sim, algumas famílias têm resistência. E têm resistência do filho ser rotulado como maluco, doido. E não é isso. A questão do acompanhamento para a criança com transtorno do sexo autista só vai contribuir para que ela evolua numa socialização, numa concentração, numa autoconfiança, de saber como lidar com o dia a dia de uma forma melhor, sem que haja a irritabilidade, que ela consiga se regular. Outra coisa muito importante, Viviana, que eu percebi nessa minha caminhada, são as fases. Você ainda está numa fase que não é adolescência. Mas cada fase para a família é um novo desafio. Porque se na fase infantil eles têm a questão da dificuldade de interação social, porque eles gostam de brincar sozinhos, e com a terapia isso pode evoluir e melhorando, quando chega na fase da adolescência, muitos deles sofrem bullying. E aí a gente tem que levar a informação para dentro das nossas escolas, para que os adolescentes também enxerguem que a gente ser um bom cidadão, a gente tem que respeitar o direito do colega. E incluir, não excluir. Então, na adolescência é uma nova fase de desafios. Quando eles se tornam adultos, outra fase de desafios. E eu estou aqui buscando caminhos que possam fazer, contribuir para todos eles. De crianças aos adultos, para que a gente possa fazer um mundo melhor. Porque não existe um mundo para crianças autistas e um mundo para crianças típicas, como eles gostam de dizer. O mundo é um só e tem que caber todos nós. Exatamente. Você falou de escola, eu lembrei de um fato, que uma conhecida que tem um filho autista, o constrangimento que ela passou. O menino tem aquelas apresentações de final de ano, e ele ensaiou lá para cantar e dançar com as crianças. E quando eles foram se apresentar, ele fez tudo diferente. Ele, vamos dizer assim, bagunçou com a coreografia. Aí tinha um avô de uma outra criança que ficou altamente irritado, levantou e pediu para tirar aquela criança que estava atrapalhando. Ela contou isso, chorando. Eu falo, até me emociono, porque olha a falta de sensibilidade desse avô. E se fosse o neto dele? E se fosse o neto dele? Então eu fico imaginando o que as mães façam e o quanto nós, como sociedade, precisamos ter informação para entender que aquele menino não era um bagunceiro, não era um desobediente. É um menino que precisa de um olhar diferente, de um olhar de amor, de compaixão, para que haja essa inclusão. É fundamental esse programa hoje. E agradeço demais a presença de vocês duas falando desse assunto, porque a gente precisa falar mais. E é isso que você tem feito, né, Paula? É levado isso para todos os lugares. Eu tenho conseguido envolver diversos órgãos públicos para que a gente faça uma mobilização e chame a atenção da sociedade capixaba. Domingo, a gente teve a nossa caminhada de conscientização na Orla de Camburi. Se tornou uma onda de empatia, um mar de gente. Eu não pude participar, porque eu estava aplicando a prova da Polícia Civil, de delegado, como examinadora. Mas meu marido estava lá presente e foi realmente emocionante ver os vídeos, porque a Orla ficou tomada de famílias e de pessoas que se importam com aquelas crianças. Eu ouvi hoje na Marinha um relato de uma mãe que um autista disse a ela, mamãe, você viu a nossa passeata? Essa passeata é para mim. Ah, que legal. Então, assim, eu acho que isso quer incluir. Lá não estavam só famílias de crianças autistas. São pessoas que estão levantando essa bandeira junto com a gente, porque acreditam que é possível a gente fazer a diferença. Paula, engraçado, eles são tão carinhosos. A criança autista, Sandra, eles são... Se nós já temos essa questão da afetividade, o autista tem a capacidade de ser novo. Alguns deles com um grau mais pesado, realmente eles têm a questão do mitoto. Porque tem os graus que a gente estava comentando. Mas no meu caso, por exemplo, que é um grau mais leve, o meu filho, ele é extremamente carinhoso. Extremamente carinhoso, amoroso. De, por vezes, assim, na rua, ele parar. Moça, você é linda. Eles elogiam, né? Então, eles têm essa questão... Eles são muito puros. São puros. E eles têm uma sensibilidade de entender se você gosta mesmo ou não. Um autista, quando ele gosta, ele gosta mesmo. Tem uns que têm dificuldade. Por exemplo, uma amiga minha que tem um filho autista, ela tem um filho autista. E eu sou uma das poucas pessoas que consegue abraçar ele. Então, realmente, eles sentem quando você tem o amor. Aquilo é sincero, né? Quando é sincero. Mas uma curiosidade que nós temos, inclusive eu e ela, que a gente sempre senta e conversa, é ir daqui quando ele estiver adulto. O que vai ser? Então, é uma pergunta e é uma... É uma insegurança, né? É. O que vai ser desses meninos autistas, hoje, na fase de criança, pré-adolescente, adolescente, quando eles estiverem adultos? Você já acompanhou alguém que tem uma vida normal quando adulto? Assim, de pertinho? Você poderia compartilhar com a gente? Sim, essa semana eu tive duas experiências muito importantes de adultos. Um, inclusive, está empregado na Assembleia. Ele é assessor de um parlamentar. E ele deu um depoimento muito importante ontem na presidência da Assembleia, dizendo que é possível ele estar ali, que ele se sente grato pela oportunidade. e você percebe que ele se sente bem naquela acolhida, que ele está dando conta do trabalho dele de forma, assim, exemplar. E que é possível o autista vencer e ter uma vida dentro das dificuldades que eles têm, né? Cada um de nós temos nossas dificuldades. Cada um de nós temos, né, gente? Sim. Sua vida não é fácil para ninguém. Você percebe que foi possível. A caminhada dele foi árdua, foi difícil. A família teve algumas dificuldades, obstáculos. Ele contou lá no relato deles algumas discriminações que ele sofreu, né, durante esse percurso. Mas o importante é não desistir. Eu acho que o mais importante é isso. E hoje eu tive contato com um adulto também que é muito bem-sucedido e contou de toda a história de vida dele desde quando criança. E as dificuldades que ele teria de relacionamento permaneceram. Mas ele conseguiu driblar essas adversidades que a vida lhe impôs de uma forma muito inteligente e foi descobrindo formas de se colocando na sociedade. Então eu acho, assim, que para essas famílias que às vezes estão desesperadas, não desistam dos seus filhos. Eu acho que o importante é isso, a gente não desistir deles e dar a autonomia tão desejada que a gente quer para essas crianças, né? É claro que cada um a seu grau, né? Também a gente não vai ser hipócrita e um tópico de dizer que todos vão conseguir a autonomia totalmente, mas é uma preocupação de todas as famílias o que vai ser do meu filho. E eu acho que a gente tem que dizer para essas famílias que eles têm que contar com a gente. a sociedade, né? Porque a gente está aqui para isso, para fazer um mundo melhor. Se encheu de esperança aí, Vivi? Agora sim. O coração chegou a vibrar aqui dentro, né? Porque a esperança realmente nos alimenta. Eu acho que é isso. Que transborda na vida da gente, que tem o convívio com as crianças, não só do nosso sangue, mas os que estão perto da gente, mas os que estão perto da gente, os amigos, os clientes. Você falou, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que eles gostam, eles não gostam de ser tratados como diferentes, né? Eu ouvi isso dele hoje, o adulto hoje. E uma coisa que irritava muito ele foi quando a mãe dele descobriu que ele era autista. Ela passou noites e noites acariciando a cabeça dele, rezando como se ele tivesse uma doença grave. E aquilo o deixava muito triste. E ela começou a falar com ele de forma lenta. Eu te amo. E aquilo irritava ele profundamente, porque ele só queria ser tratado igual os outros irmãos deles eram tratados. Que ela falasse com ele normal, porque ele só queria um tratamento igual. Então, assim, às vezes a gente acha que está fazendo um bem para a criança, né? superprotegendo, quando, na verdade, ela está ficando triste com aquela nossa atitude. Porque nem sempre a superproteção é o que vai fazer ele se sentir melhor na sociedade. Eu acho que a gente tem que também entender o que eles querem, né? Ouvir os filhos, perceber o que eles dizem para a gente, os sinais. Identificar o potencial, né? De cada um. Eu acho que um sinal também muito importante que eu esqueci de dizer é que eles não têm noção do perigo. É verdade. É uma boa característica de uma criança para você perceber se ela tem sinais de autismo ou não. Ele não tem noção de que se ele chega perto de um buraco ele pode cair e se machucar. Se ele atravessar a rua sem olhar, ele vai ser atropelado. Se ele subir no muro alto sem cuidado, ele pode cair e se machucar. Eles não têm esse tipo de noção por causa do próprio transtorno do espectro autista. Então, acho que são sinais importantes, né? É verdade. Às vezes, eles ficam irritados com barulho, fogo de artifício, música alta, som, o toque. É verdade. Esse rapaz, ele me disse que ele não gosta de ser tocado. Ele é leve. O autismo dele é leve. Ele não gosta de ser tocado. Ele disse que para a pessoa encostar nele tem que ser uma pessoa que ele goste muito. Porque ele não se sente bem com o abraço de outras pessoas. Então, assim, a gente tem que respeitar, né? Tem que conhecer e respeitar. Vivi, e como é que está o seu filho hoje, né? Depois dessa assistência, dos tratamentos, ele está indo bem na escola, está estudando? Como é que está? Hoje, com nove anos, ele está começando a aprender a escrever. E é uma conquista. Apesar de que nós tivemos que colocar numa aula particular. Ele faz o reforço com uma pessoa maravilhosa que contribuiu muito nessa fase, né? Nós também tivemos um agravante. Enquanto na época deles aprenderem a ler e escrever, a gente teve a pandemia. É verdade. Não podemos... Exato. Não é nem o problema, não foi da escola. Porque a escola, ela é completamente capaz de hoje, né? As escolas estão completamente capacitadas com assistente, né? Que eles têm de sala. O autista, ele tem um componente de sala que os ajuda nas tarefas, né? Então, a escola, ela facilita muito. Ela não é uma facilitadora do ensino aprendizado no cartão dos nossos filhos. Só que nessa fase da alfabetização foi na época da pandemia. Então, precisei incluir ele numa aula particular e agora ele está conseguindo aprender a ler e escrever. E para ele está uma descoberta tão bonita que ele chega em casa, né? A gente começou a ler o livro, o Diário de um Banana e ele lê comigo. Mãe, eu não sei ler sua vida. Então, ele vai juntando as palavrinhas. B com A, Bá. E assim, eu fico muito feliz. A avó dele na Bahia vibra, né? Eu faço um videozinho e mando para ela porque realmente são pequenas conquistas que nós já deveríamos ter tido lá atrás e agora com nove anos que ele está fazendo que tudo que você falou aqui faz muito sentido, né? O irmão dele tenta abraçar, ele vai se esquivando o abraço do irmão e assim a gente vai vivendo. Mas as conquistas, as pequenas conquistas de um filho especial, de um filho autista, realmente elas fazem o nosso coração de mim ficar quentinho. E essa questão que você traz para nós foi importantíssima porque olhar com essa visão para um autista adulto, de olhar, poxa, será que eu não estou tratando de um filho dessa mesma forma? É um depoimento emocionante. Vai trazer uma reflexão para mim hoje impressionante porque eu vou parar e me avaliar porque essa autoavaliação como mãe de autista ela precisa existir o tempo inteiro e eu nunca tinha ouvido um depoimento de um autista adulto falar desse formato e você toma aquele choque opa, será que eu não estou repetindo isso para o meu filho? É muito importante o seu relato para nós. Paula, muito obrigada. Acrescentou muito na minha vida como mãe de autista hoje. Eu quero aproveitar o depoimento de Viviana e dizer assim para a gente que não tem filhos autistas crianças que são ditas típicas a gente não percebe o valor da leitura de acender uma luz de conseguir pegar uma água na geladeira de falar que está com fome está com sono está com dor e para as famílias autistas cada conquista é comemorada. É verdade. E eu digo para as famílias das crianças autistas eles fazem mais bem a minha pessoa do que eu consigo fazer a eles porque assim é de um valor tão grande que a gente aprende com eles todo dia todo dia você aprende como que é possível a gente superar os desafios com alegria com entusiasmo com perseverança e acreditar em Deus que é mais importante. Paula, eu recebo lá no meu espaço já recebo várias mães chorando Viviana saiu o diagnóstico do meu filho é autista chorando mesmo desesperada e hoje com a minha experiência eu pude abraçá-las e falar o Eterno ele só escolhe mães para meninos especiais se você também é uma pessoa especial então ele escolhe tudo que nós temos hoje está debaixo do controle de um Deus que a gente ama e que ele nos ama muito mais e quando ele escolhe uma mãe especial para um filho especial então hoje eu consigo abraçar e falar calma sua filha é uma criança especial como você é uma mãe especial feita para ela ela foi feita para você você vai conseguir porque as nossas experiências elas nos dão essa autoridade se eu conseguir você também consegue eu sou a pessoa mais improvável do mundo de ter conseguido eu estou aqui você vai conseguir também então essa força olha meninas eu estou tendo que ser assim forte já tinha vontade já posso aqui manchar a maquiagem né gente que bate-papo importante que bate-papo gostoso vocês são pessoas muito especiais Paula que missão linda você foi realmente escolhida porque geralmente quem se envolve é quem tem um filho autista e você não foi isso você foi um chamado eu vejo isso como um chamado e o quão bem você está fazendo as famílias a sociedade que Deus continue te abençoando abrindo as portas que você precisa te dando forças para você continuar essa missão né Vivi e você Vivi também que pessoa especial que hoje usa tudo que ela aprendeu para ajudar outras famílias outras mães você tem sido esse acolhimento para quem precisa feliz demais de ter vocês aqui estamos encerrando vou terminar deixando a palavra aí com vocês para a gente fazer esse encerramento Paula bom eu queria agradecer a oportunidade eu não posso encerrar o programa sem te dar esse presente que é o símbolo do autismo o quebra-cabeças que lindo e aqui nós temos a fita do girassol que significa deficiência não visível ah que bacana são os sinais importantes que a gente tem da nossa causa obrigada Paula que lindo gente olha isso aqui mostra aqui para a minha câmera dá para ver aqui tá fechado aí muito obrigada agradecer essa oportunidade de hoje poder falar sobre a causa autista para a sociedade capixaba é realmente uma honra para mim conhecer você Viviane foi um prazer enorme espero que a gente firme outras parcerias daqui para frente que eu acho que Deus coloca a gente perto de pessoas certas no momento certo Deus une propósitos né é verdade eu não adoro que vocês estão aqui e agradecer a você Sandra essa oportunidade maravilhosa sucesso para o seu programa obrigada e que a gente fique sempre juntas com certeza espalhando bem para onde a gente possa levar muito bom Vivi eu que assim estou maravilhada com a oportunidade de conhecer a Paula eu já conhecia da rede social né gente ela é linda e esse trabalho lindo incrível que você faz Paula muito obrigada em nome de todas as mães de autistas nosso muito obrigado porque nós precisamos de mais pessoas como você se o mundo tivesse mais pessoas assim com atitudes como a sua com coração como o seu com a eternidade em dobro e que você consiga fazer o seu trabalho cada vez alcançar cada vez mais posições estados e quem sabe o mundo não é porque realmente é uma causa muito justa e cada dia mais nós temos mais autistas chegando né muitas crianças especiais nascendo isso não vai parar por aí mas que o seu exemplo seja seguido por outras pessoas e que você possa inspirar mais mulheres você é incrível maravilhosa muito obrigada e a Sandra obrigada gente eu que agradeço a gente continuaria aqui ó por horas né mas ó pega envia esse vídeo eu sei que você conhece pessoas né que estão passando por esse problema envia isso pra todo mundo gente vamos ajudar a espalhar essas informações tão importantes e vamos abraçar essa causa a gente fica por aqui muito obrigada pelo seu carinho pela sua audiência vamos encerrar juntinhas vamos lá um dois três e vamos juntas tchau 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 beijo a gente se vê é tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri